E ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Marquinhos e meio Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez, não, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Não fui nada mais E um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo E ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Que sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol Horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Num atalho, num sorriso Aconteça uma paixão Aconteça uma paixão E vou achar Num toque do destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar Não vou deixar De ser o sonhador Pois sim, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor Guarde o seu sorriso Só pra mim Eu te dou o universo Em meu olhar Sem sentir na pele Um arrepio Só meus dedos te tocando Pra te encontrar Sou fã do teu ser Sou fã da tua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou seu fã número um E com você sou fã da vida